Simbora! Falou, galera do Pida! Falou no Salvador, né? Beijo no coração. Já tem uma semana que eu tô limpo de você Olha essa voz, gente! E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Minha pintada, meu filho, é sucesso! Tamo junto! Tamo junto! Tentando junto! Tentando junto! Hino, tenta eu superei Mas não manda mensagem outra vez Não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Não recairei Eu já te superei Muito bom, gente! Palmas aí pra galera da Unha Pintada, querido!